E aí vizinhança, beleza? Hoje dia 15 do 7, 19 horas e 44 minutos, nesse momento horário de Brasília, vamos de Bitcoin, BTC. Nesse momento, lembram que nós tínhamos feito a análise aqui, né, eu tinha puxado inclusive essa linha, nestes dias aqui, né, no dia 12 de julho, que foi na sexta-feira, eu tinha pré-traçado essa linha e tinha dito pra vocês que estavam os fundos ascendentes, topos descendentes e tinha uma pré-cunha sendo formada. Exatamente foi isso que aconteceu, já vou começar a limpar o cenário aqui pra ficar melhor a visualização. O Bitcoin, vou tirar essa linha daqui de baixo, porque ele não veio buscar e seria uma segurança dele, ok? Então, o que ele fez? Ele rompeu, por isso que eu falei pra vocês, olho no peixe, outro no gato. Nuvem de shimoku, espancada pra cima, né, a linha, ó, chutou pra cima. No RSI, estocástico, de 0 a 100, tá 100, tá no talo, né, ok? A linha azul aqui em cima, mas nem por isso a Bitcoin para de subir, tá certo? Hoje aí, alcançando nesse momento que vos falo, ela bateu a máxima em 64.782 doleta e tá brigando pra subir mais. Onde ela tá batendo agora? No diário, ela tá tentando romper a nuvem de shimoku e ela encontrou com uma média móvel. Lembra que eu tinha falado pra vocês da média móvel que estaria nessa altura dos 64.500? Exatamente, ela chegou. Então, as linhas do canal de Kioter ficaram flex invertidas já pra cima, mostrando força compradora da BTC. A BTC, nuvem de shimoku da mesma forma, o RSI estocástico estopado lá em cima no 100, né, batendo forte. A BTC, nesse momento, tentando adentrar a nuvem de shimoku e superar essa média móvel lenta que está na faixa aí desses 64.000 e alguma coisa. Nesse momento ela tá na altura dos 64.600, né? E é onde a Bitcoin tá batendo nesse momento no gráfico diário, ok? Vou tirar essa outra linhazinha aqui também, pra despoluir o nosso gráfico aqui, ok? Pra não atrapalhar o entendimento de vocês. Teve toda essa informação de Donald Trump, o Bitcoin já tava subindo. Tem os ETFs do Bitcoin que a galera voltou, né, entrar pesado, que eles tinham vendido lá em cima, fizeram o lucro e comprando aqui na baixa, onde a sardinhada fugiu, né? Agora, analisando aqui no gráfico semanal, tudo absolutamente normal, como eu já tinha reportado, falado pra vocês aqui no canal, nuvem de shimoku, movimentação esverdeada, cada RS estocástico semanal, adentrando, essa linha azul aqui, adentrando no RS estocástico, movimentação interessantíssima no semanal da BTC. Diz ela sentar em 23 nesse momento, ok? Nuvem de shimoku reportando compra, olha o que ela tá fazendo aqui a Bitcoin, né? Então, ela saiu da inferior do canal de Keltner, que inclusive já tá curvada pra cima também no semanal. Ela rompeu a mediana do canal de Keltner e tá indo buscar a superior, que tá nessa linha que nós puxamos aqui, na casa dos 67.555 doleta, ok? Eu acredito que ela vá, sim, passar, vai bater ali em cima, né? Nessa máxima da altura de 71, 73, e aí acho que ela vai dar só uma levezinha voltada aqui pra casa dos 68, e aí depois eu acredito que ela vá ter força pra romper de vez essa congestão aqui em cima, né? Porque ela tinha batido a primeira, refugou normal, segunda, terceira, quarta tentativa, podemos dizer, né? Bateu a primeira, segunda, terceira, né? Essa daqui não chegou a bater. Essa outra bateu também, de novo aqui, ela ficou batendo na cunha lá em cima, recuou, e agora ela precisava recuar por quê? Pra poder formar a alça da mega xícara que ela desenhou da análise técnica, e agora ela vai buscar o patamar de pelo menos 110 mil doleta. Eu acredito que ela vá buscar a casa dos 80, 90, faça um pullbackzinho, e aí vai em rumo de pelo menos 110 mil doleta. Depois eu acho que ela vai fazer um outro pullback pra fazer uma nova pernada, mas aí a história já é outra. Então, nessa brincadeira agora, acho que ela vai sim ter força pra buscar, e fôlego pra buscar a casa dos 67.500, 68 mil doleta. Vai bater ali, vai namorar um pouquinho, e vai chutar lá pra cima de novo dos 73 mil, 72, e tentar já romper nessa pernada impulsiva. Ok? Muito obrigado, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. Eu falei pra vocês, não comprou lá embaixo, agora volta pagando pra galera. Olha lá, não comprou lá embaixo, quanto que já subiu pra quem comprou lá embaixo? Quase 18%, né? Isso porque eu não tô colocando nem na... acertando a mosca lá embaixo, acertando o mosquito, tá bom? Fica aqui esse registro, muito obrigado, forte abraço, valeu!